Meu nome é Ana Rita, eu atualmente sou gerente de serviço de um grande banco aqui em São Paulo e fiz o treinamento de IT intermediário OSA no portal do treinamento. O curso foi muito bacana, o instrutor tem um conhecimento bastante legal, passou para a gente pontos fundamentais para a gente implementar isso no nosso dia a dia na empresa, reconhecer desvios, colocar no trilho correto, o material utilizado também é bem bacana, ele é bem completo e ao mesmo tempo ele faz um resumo dos principais tópicos. Durante o curso ele fez assim dinâmicas para a gente poder entender os nossos papéis, aonde a gente se encontrava. Ao final do módulo a gente fez os simulados, porque foram preparando a gente para o exame, os principais cenários, aquilo mais ou menos que uma pessoa que é IT intermediarosa precisa saber para poder realmente ser reconhecido como tal. E fizemos um exame que foi tranquilo e mediante a tudo aquilo que tinha sido passado para a gente. Eu recomendo, muito bacana.